Voa, insaboa, tô insabuando Insaboa, mulata, insaboa Insaboa, tô insabuando Insaboa, mulata, insabuando Insaboa, tô insabuando Tô lavando minha boa Lá em casa, estou me chamando, tom tom Insaboa, mulata, insabuando Insaboa, insabuando Insaboa, tô insabuando O fio que é meu, que é meu e que é tão É pentaguela de tanto chorar O rio tá seco e o sol não tem mão Valtemos pra casa, chamando tom tom Valtemos pra casa, chamando tom tom Insaboa, mulata, insabuando 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 Insaboa, insabuando Estabua no lar, está me ensabando Estabua no lar, estou me ensabando Vou lavando a minha boca Lá em casa estão me chamando do copo Estabua no lar, está me ensabando Estabua no lar, estou me ensabando Estabua no lar, está me ensabando Estabua no lar, estou me ensabando Os fios que é fio, que é meu e que é dela É ver na bela de tanto chorar O rio, o parceco e o sal no penão Voltemos pra casa chamando do copo Voltemos pra casa chamando do copo Estabua no lar, estou me ensabando Estabua no lar, estou me ensabando Estabua no lar, estou me ensabando Em Sabo Amor